Esses líderes de desbravadores trabalharam muito e estão agora a um passo da investidura. E para completar um dos requisitos, a Associação Paulistana promoveu o Mega Líder 2019. Durante todo esse dia, nós temos aulas voltadas ao crescimento da liderança de nossos desbravadores. O objetivo principal é preparar cada vez mais, capacitar cada vez mais a nossa liderança para que tenhamos liderança servidora segundo o coração de Jesus. A presença do Mega Líder é essencial para qualquer desbravador. Então não importa se você está fazendo um curso ou não, mas o importante é estar crescendo e evoluindo cada vez mais. Hoje nós vamos falar especificamente do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como ele foi criado, os 13 direitos fundamentais da criança, do adolescente. Como lidar com a problemática hoje, como identificar sinais de maus tratos, de abuso. Como lidar com isso, quando recorrer ao Conselho Tutelar, ter ele como parceiro. E para os desbravadores, que fazem um trabalho excepcional, trabalhar na prevenção junto ao Conselho Tutelar para que amanhã essas pessoas não estejam vivendo essa grande problemática. Então durante todo o dia nós temos aulas que vão melhorar a liderança pessoal, vão melhorar a liderança juvenil. Nós temos aulas, por exemplo, de evangelismo juvenil. Nós temos aulas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso para preparar os nossos líderes, para que eles cumpram o maior de todos os objetivos, que é salvar do pecado e guiar no serviço.